Música Salve rapaziada, e aí como é que vocês estão? Da hora legal mano? Deixa eu falar pra vocês Tô sem biriri Vou ficar gravando com a GoPro aqui mesmo, entendeu? Espero que vocês gostem, me acompanhem aí O conteúdo vai ser o mesmo, só vai mudar um pouco de qualidade Rapaziada, entendeu? Mano, vou estar metendo mais na casa do Rafael agora Que dizendo ele e o Igor Que vai depender as motos Não tô botando muita fé, vou encostar lá e ver no que vai dar isso, entendeu? Os caras bebebeu a noite toda E eu não tô botando fé, não Mas eu vou dar uma encostada lá, entendeu rapaziada? Vou dar uma encostada lá, ver o que pega E outra Vamos pagar o meninão, né mano? Ganhou meu sorteio Quem viu sabe E não foi golpe Não foi golpe Porque teve ao vivo Teve tudo Mano, eu falei desde o começo desse sorteio Eu falei, rapaziada Comenta, mano Comenta mais que o Rafael Que o bichão Ele é como, rapaziada? Ele comenta pra caramba Já ganhou vários sorteios Eu falei, mano Comenta pra ele poder dizer que é golpe Comenta bem Mostrei os prints, tá ligado? Ele comentando muito Mesmo assim, os caras deixaram de comentar muito Nas trevinhas eu acho que comentou mais que ele Aí na hora de sortear, mano Sorteei Vou colocar um trecho, você vai ver se eu consigo colocar um trecho aqui Não acho que não Porque eu tô sem celular Perdi o celular não Vendi o celular O primeiro que ganhou deixou a conta privada Pra quê, rapaziada? Perdeu Aí eu sorteei de novo E caiu o Rafael Aí ele ganhou os 400 real Dá atenção Tamo indo levar O meninão Merecedor E é isso, mano Pra quem quiser Acompanhar esses sorteios Participar desse sorteio Lá no meu Instagram, rapaziada Paulinho.milgrau Vou botar no código de comprar um celular novo Já vou meter mais sorteio Entendeu? Mano, se você não me segue Já me segue lá Porque eu dou prêmio lá direto É capacete, dinheiro O que? Jaco da Alpinistar Vou ver se eu vou sortear essa câmera aqui Comprar uma melhorzinha pra mim Entendeu? E é isso Só acompanha Vou tá encostando lá E é nóis Tamo junto Acompanha o videão Deixa o like Se inscreve no canal, seu doido Se inscreve no canal Clica e se inscreve no canal, viu? É nóis Acompanha Natalzão se antecipou Quer ver o Paulinho ficar doido? Presta atenção Presta atenção, família Ele ficando doido Aê, parceiro Quando ela liga, ela fuma Tá fumando muitão Oxe, perante, parceiro Perante, jão Tava fumando Você vai ver no vídeo, ô trouxa No vídeo vai mostrar, jão Tô falando pra você Na hora que você chamou o bagulho Isso é uma fumaçona Preta Não, branca Preta Vai ser É diesel agora? É a diesel Sua moto? É sério, parceiro Tô zoando não No papo Ele vai ficar com você na cabeça agora Presta atenção Tô zoando não Tô afastando não Por favor Tô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era a padaria lá da Rua da Feira, João. Tchau, tchau. 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 Ih, pelo jeito não vai dar pra fazer rolezinho hoje não Ó a garoa família Ó a chuva que vai dar Aê, ó a garoa Abre a garagem aí, coloca lá dentro Tá aberto o portão Vai dar camacha? Por quê? Poxa, dá um salve no Igor, ele tá lá dentro Rapaziada, o Dabui tá moiado, ó a bichona como que tá Mas ó, tá garoando já, não sei, acho que ela vai até aparecer aí na câmera, não vai não? Vai Mano, vou deixar depenado assim, ó, até ficar um clima como, mó lua Pra nós depenar as motos, né? Olha ali, ó, ó o que tá aqui já dentro, esperando já, ó Entendeu, rapaziada? Mas o tempo não ajuda, entendeu? Mano, vim aqui Olha o clima aqui, tá, gente Chegou com as motos Chegou, 51 é do patrocinador, do patrocinador não 51 é do fazedor do sorteio Do quê? Do fazedor do sorteio? Moça, é juros demais É quanto tempo? 100, 200, 350 Dá certo, era 400 ou capacete? É só 50 ou? Aqui é do... É da Riff então, beleza, pode ficar com a Riff Aí família, ó a promoção Ó, ele tá com 50, mais 50 aqui, ó Dos números da Riffa que eu comprei, entendeu? Ah, já vai pagar, ele não tinha pagado Ó, 10 números, tá? Vem com nós Pegou 10 números, viu? Se ganhar não vai ter que sorte também, né? 6 chororô, 6 chororô Deveu, quantos sorteios? Ó Deveu, eu comprei a XR Isso é 3 parcelas, parceiro Só com dinheiro do sorteio Mano, de quanto eu comprei a XR Tá pra ganhar uma XR só de sorteio E eu vou entrar no embalo Felizmente Eu vou começar a comentar também Olha os caras Ixi, o rolezinho é Pimentas, fio, pimentas E é isso, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Mano, esse vídeo só foi o quê? Só foi uma chamadinha pro especial de Natal, tá? Vai ter especial de Natal parte 1, parte 2, parte 3 Quando lá no começo lá, ó Falar pra ele Porque... Você jura pela sua mãe? Moto de trampo, fio, fio Moto de trampo, fio Você jura pela sua mãe? Você jura? Você jura? Coisou, parceiro Você jura? Você jura? Você jura? Você jura? Tem uma fumaçada branca Jura pela sua mãe? Ventes, meiota 2015 Olha os caras Ventes, meiota 2015 E você vai voltar, 10 reais Aí tô falando Não, então eu quero ver Os caras me ligam, velho Olha os caras aí Liga, né? Você falou Aí, mano Ninguém quer me salvar isso, não, parceiro Zé Paul, vem, eu ligo Mano, hoje tá Tô chocho no crawl Vocês viram aí, né, mano? O crawl na quebrada De meio a outro bagulho Que fica mais sua irmã Mentira Bagulho Tá aprovado Bagulho dá umas quicadas Que, meu Deus Olha os caras Aí, salve Tonto Mano, só eu chegar, né? Os caras começam a botar do nada Parece que tem um rim, eu chamo Acho que é a rua do grau Que aí desce e sobe mais 30 vezes Esse morador aqui me adora É nóis, meus parceiros É nóis, meus parceiros Os caras é zico, cara Os caras é zico Me trombou Os caras chocam o caminhão Mano, os caras é fora Me trombou Dá um salve, velho É a mesma fita É a mesma fita Os caras vão subir de novo Quer ver? Vai não É nóis, tamo junto Deixa o like Esse vídeo só foi o quê? Uma prévia do especial de Natal Vai ter especial de Natal Até o parte quanto? Parte 10? Ah, daqui a pouco O XR tá depenado também até o Natal Porque tá vindo uma motinha nova Ixi, já vamos gravar pro parceiro A motinha nova dele É nóis, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal É nóis Siga o meu Instagram lá, hein Tamo junto